Acesse o meu canal do Youtube, Nidê Casiano e Instagram. E mais que desmê fã da zaca, tudo dança, corra, só que eu me ame a xoxa, tá vai, mais que desmê fã. E mais que desmê fã da zaca, tudo dança, corra, só que eu me ame a xoxa, tá vai, mais que desmê fã. E mais que desmê fã da zaca, tudo dança, corra, só que eu me ame a xoxa, tá vai, mais que desmê fã. E mais que desmê fã da zaca, tudo dança, corra, só que eu me ame a xoxa, tá vai, mais que desmê fã. Que mais, que mais, que depois da soca, tudo dessa corra Só que eu não me acho chata, mas, que mais, que depois De valer e de pessoa pra aliviar o estresse O meu fuga é rindo, mas meu nome é Guilherme Chantei no grau, ela ficou emocionada O que dá a ordem, te vai passar lá na placa Que mais, que mais, que mais, que depois da soca, tudo dessa corra Só que eu não me acho chata, mas, que mais, que mais, que mais Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais Que mais, que mais, que mais, que mais Que mais, que mais, que mais